Como comprar com desconto em 2022 na Aliexpress Olá pessoal sejam bem-vindos aqui é mais um vídeo do nosso canal Carteira S meu nome é Bruno Brito no vídeo de hoje eu quero ensinar um passo a passo para você poder comprar na Aliexpress com muito mais desconto e também poder ganhar uma vez só cashback ou seja você vai fazer a compra de uma mercadoria vai ganhar desconto naquela mercadoria e depois você vai receber cashback daquela mercadoria ou seja você comprou a mercadoria por r$ 100 o cashback era de 2% 2% daquele valor que você pagou naquela mercadoria depois de alguns dias ela vai retornar para o seu bolso livre exatamente isso tá bom então fica aqui até o finalzinho do vídeo que eu vou ensinar tudo passo a passo vou mostrar na realidade funciona eu aplico em todas minhas compras e sempre ganho bastante cashback sem falar dos cupons de desconto que nós conseguimos aqui em todas as nossas compras então se você não é inscrito em nosso canal se inscreva deixa o seu like aqui no vídeo ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo aqui do nosso canal além de utilidades públicas como essa eu ensino como ganhar dinheiro na internet como trabalhar pela internet como investir melhor seu dinheiro enfim bastante conteúdo bacana então venha com a gente que você não vai se arrepender agora tem mais delongas tem enrolação nós vamos agora diretamente para a telinha do computador onde eu vou ensinar tudo que eu faço tudo que eu aplico aqui no dia a dia para eu poder comprar com muito mais desconto e ainda ganhar dinheiro nas minhas compras o pessoal hoje nós vamos fazer isso aqui no site da alexpress tá bom muita gente conhece esse sombra de dúvidas é um dos maiores sites do mundo tá então que nós vamos fazer primeiramente se você não tem uma conta na alexpress antes de comprar você faz o cadastro e cadastra lá o endereço o seu endereço onde você quer receber sua mercadoria isso é muito importante para que todos os cupons de desconto sejam aplicados corretamente caso você na hora de fazer lá compra e colocar no carrinho caso você não tenha o endereço cadastra linda você vai assim você não é que você não vai conseguir os cupons de desconto tá mas como o site nós vamos ensinar como nós vamos ensinar ele vai te entregar os melhores cupons de desconto e talvez para aquela região não tenha naquele momento então é importante que você faça o cadastro antes isso aí tá entrando na express faz o seu cadastro cadastro o endereço e ponto final tá bom qual é o primeiro passo para você poder comprar com mais desconto nós vamos usar um site aqui que eu já uso há bastante tempo tá é a merios ela vem crescendo assim sem sem controle tá uma empresa que já tem capital aberta na bolsa de valores tá então ela mostra que ela não veio para brincar ela realmente entrega resultado a nós que temos cadastro nela que nós que usamos ela dia a dia ela entrega bastante resultado para a gente por isso que ela tem sombra de dúvidas é uma das maiores empresas de cashback do Brasil sequer do mundo tá bom pessoal que nós vamos fazer eu vou deixar o link aqui na descrição link onde você vai poder clicar para poder baixar aí no seu celular ou caso você esteja fazendo pelo computador assim como eu você vai baixar extensão muitas pessoas podem perguntar Bruno que a extensão as pessoas não conhecem pessoal quando você clicar nesse link que eu mandei para vocês que está aqui na descrição ou fixado nos comentários você vai ser direcionado para uma página idêntica a essa caso você esteja fazendo isso pelo computador caso esteja pelo celular pelo celular vai pedir para você baixar o aplicativo da média baixo aplicativo da média e faz seu cadastro esse aí é o primeiro passo tá bom caso você esteja fazendo isso pelo computador assim como eu vai clicar no link vai ser direcionado para essa página aqui você vai clicar na opção adicionar ao clube adicionar o clube é como se fosse um aplicativo dentro do computador tá então quando você clicar e adicionar o clube a extensão vai aqui para cima como se fosse uma vinha para você ficar como se fosse um aplicativo tá bom isso aí você vai baixar esta extensão você vai fazer depois de baixar a extensão você vai fazer o cadastro dentro da média tá bom deixa eu fechar aqui foi apenas uma aba anônima para mostrar como é que vai aparecer opção de baixar a extensão tá bom pronto a extensão está logo aqui ó tá vendo Mélio ela vai ser transparente porque eu vou logo te dizer o porquê que ela aparece transparente ela só vai aparecer uma cor laranja e com algumas notificações acima somente no site que vai aparecer para você entrar e que ela for parceira por exemplo alexpress ela é parceira da Mélio você vê que aqui está a laranja rosa do pink e tem algumas notificações essas notificações estão por pontos de descontos estão cashback então você sabe que a Mélio tem parceria com alexpress então tudo que você vai fazer aqui usando a Mélio você vai ter bastante desconto e cashback em suas compras tá bom como vocês podem observar eu tô aqui logada na minha conta da Mélio eu já tenho r$ 51,87 para que eu possa fazer o resgate lembrando que a partir de 20 reais você já pode fazer o resgate tá eu sempre gosto de deixar acumular aí valores para mim poder fazer um saque aí e bancar um churrasco né simplesmente você vai fazer da forma que você preferir enfim pessoal é conforme você vai usando e todas compras do dinheiro vai sendo liberado aí em forma de cashback isso aí são as duas opções que eu falo aqui bastante da Mélio porque ela entrega além de ela entregar a cashback ela ainda vai te conhecer bastante o ponto de de desconto como é que nós vamos fazer isso pessoal então vamos botar a mão na massa você já vai ter extensão já fez no cadastro na Mélio agora você está pronto para poder começar a usar que você vai fazer você vai entrar no site dalexpress você vai perceber que a o símbolo aqui da extensão da Mélio está diferente está com a cor ativada né laranjinha rosa pink está com um número com algumas notificações você vai clicar em cima dele assim que você clicar em cima dele você vai ver que o Alexpress vai te dar dois por cento de toda a sua compra que você fazer em cashback então você vai clicar em ativar assim que você clicar em ativar uma nova aba vai ser aberta então vamos ver o Prontinho estou ativando que você vai ver que automaticamente a Mélio vai abrir uma nova aba da Alexpress que que nós vamos fazer toda a essa compra agora nós temos fazer por essa aba ou por essa tava e não vai essa primeira aqui tá bom como vocês podem observar que a Shrek já está ativado tá bom e você tá na dúvida coloca aqui de novo e você vai ver Alexpress a um cashback ativado aqui na Mélio pronto todas as compras que nós vamos fazer agora tem que ser diretamente por essa água tá bom e como é que vai ficar a questão dos os cupons já que o cashback está ativado os cupons é bem na parte final da nossa compra bem lá no finalzinho é onde é que nós vamos aplicar os cupons tá eu tô vendo uma mercadoria que eu quero comprar para aqui meu uso pessoal é uma câmara aqui onde eu já vi tá que ela tem uma boa aceitação tem muitas vendas tem mais de 14 mil vendas na Alexpress tá tá com preço bacana já li aqui as configurações dela e ela me atende nas minhas necessidades tá bom então vou aqui selecionar o tamanho de extensor que eu já pesquisei o envio é da China tipo de plugin é o conector europeu tá bom então vamos aqui agora em comprar agora lembrando o pessoal Oi e é importante e já e já vejamos tá com a nossa conta logada no site da Alexpress tá bom porque se você não entrar você vai correr risco aí de ter alguns vermos na sua conta tá tá bom eu já estou aqui automaticamente a menos pergunta encontramos 10 cupons disponíveis mais dois por cento de cashback testar cupons vamos tentar testar cupons pessoal não é sempre tá que os cupons vai aparecer mas vou mostrar aqui dicas truques que vocês vão ver e eu até ficar vai dar super certo então aqui a melhor se tá fazendo uma verdade uma barretura está procurando quais são os melhores cupons tá nem sempre ela consegue encontrar mas que bom que ela encontrou aqui tá dessa vez ela encontrou aqui melhor cupom de 17 reais e 23 centavos nós estamos aí recebendo um cashback de dois por cento então quando nós finalizarmos aqui essa compra dessa cama na Alexpress nós vamos ganhar um desconto de 10 de 17 reais 23 centavos aqui no momento agora tá e ainda nós vamos receber de cashback daqui alguns dias lá na nossa conta da Amelius 2,80 tá então vamos ficar aqui em continuar compra como vocês podem observar aqui já foi descontado né o nosso código profissional nosso cupom de desconto aqui e o preço que o final ficou 139 76 você vai pagar esse valor tá alguns dias depois daqui de 20 dias alguns casos é mais rápido outras tem que 20 dias aquele cashback de 280 vai cair aqui para você ó neste estado aqui quando você tiver mais de 120 reais você já pode solicitar saque você já vai fazer o cadastro em sua conta bancária e cai no dia seguinte muito rápido já fiz vários resgates e tudo tá bom lembrando que para você baixar aqui esse link da Amelius vou deixar na descrição do vídeo ou fica nos comentários você bastando por esse link aí fazendo aqui no seu cadastro você já vai ganhar cinco reais aí na sua conta média aqui no seu salvo você já vai ganhar cinco reais então de quero aí você já sai daqui deste vídeo ganhando dinheiro não deixa seu like aí no vídeo ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo e se inscreva você não vai se arrepender pessoal aqui agora é só clicar na opção fazer pedido e finalizar a minha compra simples assim pessoal espero que eu tenha ajudado do fundo coração a poder ensinar vocês em como comprar na Aliexpress usando os maiores pontos de desconto ou ainda ganhando muito cashback só deixar uma dica para vocês na hora que você estiver fazendo lá é a barriguinha dos maiores pontos que não aparecem que aparecer assim ó nenhum cupom encontrado você fica aqui tá nesta a minha Oi e você deve ter que o mouse ó tá com ponto foi aqui lá que fez testou e aqui o meu cupom descontar sair de mais de 17 reais mas caso não aparecesse tem aqui ó o cupom alexpress exclusivo de três dólares em todos os dados mais dois três de volta então você ia clicar aqui copiar e ativar iria colar aqui ó tá bom e aí você iria aplicar e com certeza esse cupom aí iria funcionar da mesma forma tá bom pessoal então agora no finalzinho do vídeo eu vou deixar duas indicações de vídeo aí para vocês aqui continuar acompanhando o nosso canal garanto que vocês não vão se arrepender dos dois vídeos que eu vou deixar aqui no finalzinho para vocês tá bom forte abraço Bruno Brito aqui do canal carteira extra e até a próxima tchau tchau